O Troll da Tigela O quê? Por acaso o papai tava na privada? Pior. Bom, nada pior do que isso. Mas olha, nossos doces de Halloween sumiram. Relaxem. Os doces de vocês estão bem aqui. Ah, que bom. Vem pro papai. Mais devagar. Vocês nunca ouviram falar do Troll da Tigela? O que é isso? E onde? Se comerem mais de um doce por dia... O malvado Troll vai sair da tigela... E pegar vocês! Não comam doces demais. Bom, nossos pais falaram. Então é melhor a gente obedecer os dois. Por que tá pegando o doce? Pega o seu balde. Você acha que nossos pais pensaram que iam nos enganar? É. Até parece que existe esse negócio de Troll na tigela. Eu acho que viu uma coisa. Se chama Coco. Pode comer. Só um pedacinho. Ouviu isso? É o papai. Pegou a gente. Se não contar pra mamãe, dividimos os doces. Só um pedacinho. Ah! Essa foi por pouco. Mas por que você me derrubou? Um de nós tinha que viver pra contar a história. Bem pensado. Acho que se não comermos mais doce, não tem problema. O que tá fazendo? Adoro o sabor coco. Mili! O quê? Até parece que o Troll pode entrar aqui. Só um pedacinho! Ele pode! Ah! Vamos correr pro banheiro! Eu estou aqui! Ah! Só um pedacinho! Ah! Só um pedacinho! Só um pedacinho! Só um pedacinho! Ah! Come tudo. Doce sapeca. O que houve? O Troll nos transformou em doces. E parecemos deliciosos. Não tem problema pegar só um. E todos viveram felizes para sempre. Exceto as crianças que foram devoradas pelo pai com papel e tudo. Colosso, essa história não vai assustar ninguém, não é, pessoal? Sai da frente! Tô mais assustado que você! Dois a menos. Parece que estou vencendo o desafio. Mais uma vez, ninguém desafiou você. Eu já disse que estou ganhando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri